Olá, amados seguidores! Hoje trazemos uma oração poderosa, baseada no Salmo 91, para quebrar amarras e enviar a proteção divina para você e sua família. Se você está enfrentando momentos difíceis, ansiedade, depressão, ou precisa de um milagre urgente, esta oração é para você. Vamos nos unir em fé e proclamar juntos as palavras que trarão paz e proteção. Amados, a oração do Salmo 91 é uma poderosa ferramenta espiritual que invoca a proteção divina em tempos de aflição. Vamos orar juntos, proclamando cada palavra com fé e confiança no Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus, neste momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão sofrendo, enfrentando doenças, ataques do inimigo e momentos de aflição. Pedimos, Senhor, que acalmes os corações quebrantados e que todas as amarras sejam desfeitas. Que um grande milagre seja derramado sobre aqueles que estão necessitando, seja para quitar dívidas, para pagar uma cirurgia, ou para atender a qualquer necessidade urgente. Pedimos, Senhor, que Tua proteção seja derramada sobre cada família, afastando os ataques do inimigo. Que toda obra de maldição e os ataques do inimigo caiam por terra neste momento. Senhor, afasta os ataques da ansiedade e depressão, acalmando os corações aflitos. Em hospitais pedimos a Tua cura divina para aqueles que estão enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, quebre todos os laços preparados contra essas pessoas. Desamarre tudo o que está amarrado. Destrave tudo o que está travado. Que a Tua presença afaste todo o mal e traga a paz que transcende todo entendimento. Senhor meu Deus, neste momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão sofrendo, enfrentando doenças, ataques do inimigo e momentos de aflição. Pedimos, Senhor, que acalmes os corações quebrantados e que todas as amarras sejam desfeitas. Que um grande milagre seja derramado sobre aqueles que estão necessitando, seja para quitar dívidas, para pagar uma cirurgia, ou para atender a qualquer necessidade urgente. Pedimos, Senhor, que Tua proteção seja derramada sobre cada família, afastando os ataques do inimigo. Que toda obra de maldição e os ataques do inimigo caiam por terra neste momento. Senhor, afasta os ataques da ansiedade e depressão, acalmando os corações aflitos. Em hospitais pedimos a Tua cura divina para aqueles que estão enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, quebre todos os laços preparados contra essas pessoas. Desamarre tudo o que está amarrado. Destrave tudo o que está travado. Que a Tua presença afaste todo o mal e traga a paz que transcende todo entendimento. Senhor meu Deus, eu Te peço agora neste momento, Que proteja essas pessoas que estão prejudicadas, das doenças e dos ataques do inimigo. Que me acalme essa pessoa em momentos de muita aflição, Senhor. Que está com o coração quebrantado. Que me acalme agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo o que estava amarrado. E que essa pessoa que está precisando de algo muito, seja para pagar alguma. Para pagar uma cirurgia que algum familiar que está precisando. Que seja derramado um grande milagre na vida dessa pessoa. Que seja derramado proteção para a família dessa pessoa. E que toda obra de maldição é ataques do inimigo. Caia difícil por terra nesse momento, Senhor meu Deus. Eu Te peço neste momento, Que afaste todos os ataques do inimigo da casa dessa pessoa. Que o coração desta pessoa que está prejudicando com ansiedade e depressão seja acalmado. E que afaste os ataques do inimigo que estão afetando essa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, que todos os laços que estavam preparados contra essa pessoa. Que o Senhor meu Deus, quebre todos esses laços. E tudo que está travado, destrava. Tudo que está amarrado, desamarra. Senhor, eu Te peço que afaste os ataques do inimigo da casa de pessoas que sofrem psicologicamente de ansiedade e depressão. De pessoas que estão aflitas neste momento. E de pessoas que estão doentes em leitos de hospitais. Que são afastadas as doenças da saúde. Pessoas que nos leitos de hospitais estão derramadas a cura divina. Nessas pessoas que estão precisando urgentemente Senhor. Amados, esta oração é uma ferramenta poderosa para invocar a proteção divina em sua vida e na vida daqueles que ama. Continue a declarar essas palavras com fé. Sabendo que o Senhor está ouvindo e agindo. Compartilhe esta oração com aqueles que precisam. E que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Amém.